MÚSICA Instrumentos do capital Reflexão policial Instrumento do capital Reflexão policial Terrorismo oficial Instrumento de opressão Que mantém o sistema De castigo mais generoso Com a perseguição O trabalhador com a fome e a miséria De seus filhos Reflexão policial Instrumento do capital Reflexão policial Demonismo oficial Reflexão policial Instrumento do capital Reflexão policial Terrorismo oficial Reflexão policial Instrumento do capital Reflexão policial Terrorismo oficial Terrorismo oficial